Meu Deus, olha isso, gente! Caraca, é o McQueen batendo no bicho, no Cho-Cho-Charles! Não, eu fui nessa boca pra lá, não falei esse nome do cão! Meu Deus, olha esse criança! Olha isso! O McQueen tá final! Meu Deus do céu! Nós vamos encontrar outro! Isso, papai! Ah! 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 Cadê o McQueen? Eles estão fazendo um ritual do mal, papai! Mas eu estou ali dentro! Vamos pegar eles, filho! Ah! Toma! Ah! Ah! Toma! Ih! Tá viva ainda! Tá viva ainda! Vamos ver quem vai fazer! Tua mulher não vai comer ele do nada, filho! Ah! 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 Meu Deus do céu! Uhul! 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 Toma! Briga pra quê, bichaiada nojenta? Eu vou mostrar uma coisa pra vocês! Eu sou o Homem-Aranha e essa é a família do Homem-Aranha! Ninguém mexe com a gente porque a gente é fora da curva, meu irmão! A gente é guardão, meu querido! Não é não, meus queridos! Não é não, meus queridos! Não é não! Então, segura a onda, deixa o seu joinha e vão para! O que a gente vai fazer agora, crianças? Agora, papai! Ah! Como já não bastasse isso, eu não me saciei ainda! Eu quero acabar com a família deles! Uhul! Caraca, filho! Você tá vingativo, papai! Não disse pra você assim não! Sim, papai! Mas ele tá certo! Porque vai se procrir e aí vai acabar com toda cidade! Mauro, a gente corta pela raiz! Ele derrubou o salva-vidas! Viu? Ele derrubou o salva-vidas! É um lopádio! Ele derrubou o salva-vidas! Ai, espetinho! Salva-vidas! Salva-vidas! Tá vendo, papai? Ai, gente! Ele tá gritando! Ele tá gritando! Ele tá gritando! Tá, crianças! Vamos procurar o covil do Tio Tio Charles, então, para derrotar ele! Segura! A família dele, para eles não procriar! Isso, papai! Bora lá! Aonde? Como é que a gente vai? Você sabe onde é que é? Não sei! A gente vai dar um jeito! Vamos lá! Chegamos, crianças! Olha! Estamos aqui! Olha ali! Olha ali! Papai! Tá me deixando calafrios nesse lugar! Eu tenho medo! A gente tem que tentar voar igual papai! Papai tá tentando voar! Tá vendo? Ah, papai! Com a galinha! É! Olha! Olha! Eu acho que não vai dar pra gente ir porque essa porta de madeira não tem como abrir! O que? Pera! Deixa eu ver! Eu tô muito forte! Caraca, mamila! Eu quebrou com a força do ódio! É, manilha! Você quebrou a porta! Foi você mesmo! Agora... Mamilha! Filha! Agora tenta pegar aqui! Você tá vendo isso aqui? É o martelo do Thor! Duvido alguém conseguir levantar! Eu consigo! Quer ver? Pera aí! Pera! 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 Filho! Filhos! Quem tá vivendo aqui com certeza tá malhando porque tá cheio de haltero! É verdade! Ai! Cadê aquela mosquinha? Eu tô com medo! Coitado! Esse lugar é escuro! Olha só! Hã? Quem entra nesse lugar apertado eu não sei quem é porque tá me dando claustrofobia! Filho! Vai na frente! Opa! Ah! Um salva-vidas! Meu Deus! Ela salva-vidas de novo! Calma, maminha! Calma, filho! Não precisa ficar com medo não, filho! Calma! Ela é mulher! Ela é menininha do grupo! A gente tem que proteger ela, papai! É! Vamos na frente, então! Calma, mamãe! Calma! Calma, papai! Calma, maminha! Calma! 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 Eu vou botar essa luz na sua cara e isso não vai enxergar nada. Filho, olha só. Não enxergar nada. Olha só, filho. Essa luz tá te incomodando? Tá, papai. Então, se tivesse escuro assim, tá te incomodando? Tá também. Não, filho. Claro que não, ué. Não. Aceso incomoda, apagado não incomoda. Sabe o que isso significa? O quê? Quando você tem luz, as pessoas se incomodam com o seu sucesso. Caraca. Entendeu, filho? Caraca, papai, filha, eu fumo, juro. É, filho. Você tá ligado, viu? Pera, pera, pera. Pera aí. Quem colocou isso aí, papai? Não foi eu. Filho. Meu Deus. É aquele bicho ali na frente. Que é ele. Ele tá na frente, pai. Tá falando, ele tá falando. Não vá dentro. Oh, não. Nós temos que ir atrás. Toma! Vem, Manu. Eu tô com o cocô na mão. Toma essa. E aí, filho. Eu tô com ele. Eu vou tirar, papai. E esse era o falso, credo. Esse era o falso. Ele tava no cocô. Era o falso. Eu tô com o cocô na minha mão aqui, filho. Papai, eu tô indo pra rockstar. Olha só. Agora tem dois caminhos. Qual que é o caminho certo? É melhor a gente se dividir. Ah, não. Hã? Nem a falta. Ó, as crianças vão pra um lado e os adultos pro outro. Filho. Papai, a gente acabou com ele muito fácil. Tá entediado, é? É o jeito que fala comigo. Ah, desculpa, filho. Eu acho que também que foi muito fácil. Foi fácil até demais. Mas será que tem alguma coisa de errado com esse salatário? Eu não sei. Ah, tá rotando. Eu acho que tem mais alguma coisa aqui nesse túnel aqui, ó. Deixa eu ver. Vamos ver. Cadê? Maninho, cuidado, maninho. Tá, não dá. O que pode ser, será? O que pode ser? Papai, cadê essa coisa que eu não parou? Eu não tô com o bom presentimento. Me deburra, filha. Ué, não tem nada por aqui, gente. Não tem nada. Olha, 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 olha. O que? Tem uma caixão na sua pra esquerda. Ah, caraca, papai. Eu tô ficando com medo desse túnel já, hein. Ah, papai! Cadê o rapaz? Meu Deus, tá tudo brilhando, tá tudo brilhando, filho. Meu Deus, é o Charles. É o Charles. Ah, ele tá me morrendo. Filho, volta aqui, filho. Eu vou te salvar, filho. Volta aqui, filho. Não, ele quer me pegar. Eu vou pegar ele. Toma, Charles. Vai, filho. Derrubando, derrubando. Guarri, filho. Guarri, filho. Vem, filho. Vem, filho. Vem, filho. Vai lá, filha, papai. Vai, 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 vai. Ah, meu Deus, que coisa. Vem, mãe. Vem, mãe. Ele tá vindo, ele tá vindo. Ele tá vindo, ele tá vindo. Vamos, 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 vamos. Ele tá vindo, ele tá vindo. Olha o barulho de trem. Ele tá vindo, ele tá vindo. Olha o barulho de trem aqui. É o trem, ó, trem? É o trem? É o trem. Corre, corre crianças, corre crianças, corre crianças Não parem de gritar, não parem de gritar Não parem de gritar, não parem de gritar Achei, cheguei Ele fechou de novo, ele fechou de novo, ele fechou de novo É mandar um chão Muito bem, família Isso, foi o nome do papai Pronto, saímos e nada vai acontecer demais Graças a Deus a gente saiu E agora a gente tá com o nosso carro afloado Vai poder fazer uma trilha Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Meus amiguinhos do YouTube Deixa eu gravar também aqui, vambora Vem aqui, alinhados, alinhados Vem, vem, vem pra cá, filha Vem pra cá, filha Vamos, vamos, saindo Pavilha unida, família unida Bota a musiquinha, papai E bota a musiquinha de nós aqui pro meu coelho A musiquinha da vizão Enquanto eu tô no uramba, ele vai Isso, isso, isso Isso, isso, isso Ai Eu e minha família, nós estamos aqui para salvar a tua vida Só que nós, nós estamos aqui, nós estamos aqui, nós estamos aqui A CIDADE NO BRASIL